Oi turma! Acho que ele vai fazer gol estar no jogo, mas tá no nosso! O pênalti que ele bateu rapaz, puta que pariu! Cara, não! Ele bateu mal o pênalti, não é esse o vôlei não, beleza! Mas foi mal, foi mal, bateu mal o pênalti! Pô, Neymar, pelo amor de Deus, Neymar! Olha lá, olha lá, mas foi falta! Olha pra fora que o pênalti terminou, pô! Caralho! Aí ó, olha lá! Pô, bateu mal o pênalti, bateu não! Pô, bateu mal o pênalti, cara! Bateu mal o pênalti, Neymar! Vai virar o maior tireiro da seleção, galera! Vai ter virado agora! Pô, que pariu! A galera pega no pé do Neymar, não adianta! Ele não liga, mas a galera vai pegar no pé dele, hein! Pô, senhora! Tá louca, mano! Pô, para aí, cara! Caralho! Quem tá me ligando, cara? Porra! Hoje tem nem jogo em São Paulo, rapaz! Porra! Caralho! Porra! Pelo amor de Deus, cara! Tá louco! Existe um cara ligando pra mim de madrugada, meu papai! De madrugada! Você nem joga! Você nem agora! O que foi? Que que o cara tá querendo? Porra! Neymar aí, mano! Eu sabia que ele ia bater essa meta aí, esse réc... Olha lá! Neymar podia focar, pá! É, Neymar? Podia focar pra... Nessa... Olha lá! Olha o golaço! Deu soco no ar com o Pelé, olha lá! E... Mano! Mano! A gente ganhou na Bolívia! Porra ali também, né? Mas foi um golaço! Só toque, ó! Golaço! Mano! Mano! Ó! Aí, mano! Ele devia focar, cara! Sei lá! Tá na Arábia mesmo! Resolve focar pra ganhar... Pra chegar em 2026... Bem na Copa, né, mano? Pode tentar ganhar a Copa, Neymar! Que é a última Copa tua, lá! Já tá na história da Seleção Brasileira como o maior artilheiro da história das Copas... Do Brasil, olha lá! Imitando o Pelé! É uma homenagem ao Eterno Brasileiro! E agora o Brasil tá passeando... O mestre Dino tá arrebentando... Quem sabe, Neymar... Ou tá um juiz sossegar um pouco... Casou, vai ter filho de novo... Dá uma sossegada, Neymar! Sossega um pouco, direct! Para um pouco de mexer com a moezada! Eu sei que a tentação é grande! A moezada é foda, mano! A moezada é muita viena, menino, velho! O cara quer mostrar um peru pra moezada, é tudo! Mas foca pra ganhar a Copa em 2026, velho! Tá louco! Nossa Senhora! Neymar! 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 Vocês viram o Neymar? Neymar que perdeu o pênalti, mas bateu o recorde da Seleção... O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira! No outro vídeo que eu falei do Paparazzo, cortou, mano! Tive que cortar porque deu direitos autorais por causa do vídeo tem lance do... do jogo da Libertadores! Olha o que o Paparazzo falou então! Vamos lá! Paparazzo bravo com a diretoria de São Paulo! O São Paulo definiu que a torcida vai precisar trocar ingressos, né? Daqueles ingressos online por bilhete físico da final. Mas como assim, Paparazzo, o torcedor que chegar no dia? Esse torcedor, pelo que tá acontecendo no momento, tá ferrado! As vendas começam na manhã desta quinta-feira, a partir das dez da manhã, sócios torcedores diamantes, né? E também teremos aí datas aí dos demais planos aí também do São Paulo e tudo mais. Então, São Paulo definiu nesta quarta-feira as datas para a venda de ingressos da decisão da Copa do Brasil. A comercialização será iniciada às dez horas, como eu falei. E aí, para o confronto final, o clube e a Total Acesso, empresa responsável pelo sistema de venda, definiram uma mudança no protocolo. Os torcedores precisarão efetuar a troca do ingresso online pelo físico em dias, desculpem, anteriores ao jogo. Cara, isso é surreal. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, tá? É que no outro vídeo tava, né? No outro vídeo eu acho que eu tive que cortar por causa dos direitos doutorais, mano. Aí eu tava vendo o jogo, tava fazendo outro vídeo, não deu pra mim fazer outro vídeo. Falei, depois mais tarde eu faço e mostro. Então tá aí, o paparazzo bravo é... O que foi lá, mano, quem começou isso tudo aí, acho que foi o Flamengo. Esse negócio de trocar os vouchers aí, ô paparazzo, vai ficar ruim até pro São Paulino que não mora em São Paulo. O São Paulo tá tentando um jeito de não precisar trocar dia 21, botar até na véspera. Mas até pra quem não mora em São Paulo tá complicado. Torcida do Flamengo fez vaquinha lá pra torcida, pra comprar enfeite, tudo. É bom a torcida do São Paulo dar um jeito de fazer uma festa bonita no Morumbi, tá certo, mano? Então tá aí. Esse aí é o paparazzo do Brunego Bravo aí, com a diretoria do São Paulo. O São Paulo deve fazer uma outra... Deve avisar aí o novo esquema pra essa troca dos vouchers aí, mano. Principalmente pra quem não mora em São Paulo, tá certo? Tem muita gente que tá trabalhando, porque tem que ser o dono do ingresso trocar. Por exemplo, se eu fosse no jogo, eu não vou, porque não tem ingresso, não consigo. Não mora em São Paulo. Se eu conseguisse o ingresso e eu pudesse algum amigo meu, algum parente meu que mora em São Paulo trocar pra mim, não pode. Complicado, mano. Foda. Aí o Arnaldo Ribeiro deu uma boa ideia pra diretor de São Paulo, já que também só vai poder chegar perto do Morumbi, que tem o ingresso. Quem não tem, não pode nem chegar perto do Morumbi, cara. Eu acho o outro... Isso aí é por causa de segurança, né? Isso aí acho que foi a polícia militar que determinou isso aí. Ó o que o Arnaldo Ribeiro deu uma ideia pra diretoria de São Paulo. Ó, se liga aí. São Paulo teria obrigação de, junto às autoridades públicas, promover um telão num local que possa reunir torcedores são paulinos no domingo dia 24 de setembro. A diretoria de São Paulo disse que não pode se responsabilizar por eventos fora. Elocubrou e relembrou outros eventos. A morte do torcedor do Palmeiras, no Palmeiras e Chelsea, onde tinha o telão lá na frente do Allianz Parque. Com segurança, preparo e locais. Onde estão os nossos amigos agora, os filhos? Eles estão lá no autódromo Interlagos, não estão lá? Um detalhe. Sabe quantas pessoas cabem no autódromo Interlagos? Sabe quantas pessoas cabem no Sambódromo, aqui no AIB? O São Paulo Futebol Clube, que está tendo uma arrecadação histórica, ainda deve, ainda dá tempo, ainda dá tempo, de proporcionar ao seu torcedor, que está levando o time nas costas, uma outra alternativa, além do estádio do Morumbi, para assistir o jogo do dia 24. É uma boa ideia aí, presidente Casalho, é uma boa ideia. Ia ter, né? Ia ser mó festa lá. Ia muito São Paulino na Casa Independente, em Casa Independente também. Vai ser só 1.500 ingressos, vai cobrar também para não ter superlotação. Ia estar esperando ali mais de 50 mil São Paulinos para fora do Morumbi, assistindo o jogo ali, em televisão, celular. O São Paulo talvez ia pôr um telão ali, mas acho que não vai poder não. Que possa pôr em outro lugar da cidade aí, botar um telão para o São Paulino assistir o jogo, mano. Tem muita gente que ia para o Morumbi só para ver a festa, tudo, e não vai poder. Porque só vai poder chegar perto do Morumbi quem tem um ingresso já impresso na mão, mano. Tá certo? Então é isso. Está aí essa polêmica aí. Vamos ver. No final tudo vai ser resolvido. Tá certo, mano? Então é isso aí, galera. Voltei aqui para esse vídeo. Vamos ver. Estou querendo sempre fazer uns dois vídeos aí, para animar vocês aí. Valeu. Tamo junto. Um abraço é nóis. Bom sábio para todo mundo. Tchau.